O VAP tá configurando aqui o... Tá configurando ali o... O Ride Dead Tá deixando aqui o setup É, eu tava só conferindo tudo e vou usar as predefinições também Tá, então vamos só relembrar Mínimo Médio Alto E Ultra Só que como aqui não tem Um preset Que nem o VAP tá mostrando ali, ó É uma barrinha É, tem essa barrinha Pera aí que os caras não tão vendo Nem agora Pera aí Eu subo aqui Só lembro aqui, então Vai aparecer ali embaixo Acho que era mais fácil mostrar na outra câmera Ó, ali em cima Em cima Ali onde tá o mouse Também que tem uma barrinha Ali é o preset Então no mínimo é com aquilo zerado No médio é um terço daquilo É um terço, né? Um terço, dois terços, três terços É isso É No médio é um terço Porque tem 20 coisinhas Então a gente usou Zero Sete Quatorze E vinte Como médio, alto e ultra Beleza? Então vai começar agora no mínimo Possível Pra fazer o benchmark Que bom que aí Ele pode deixar o jogo rolando Aí a gente presta atenção no chat Pra responder vocês E foi 99 99 99 fps Só pra vocês compararem É... Na GTX 1070 Oi? Qual qualidade é esse? No mínimo No mínimo Na 1070 Na 1070 Batemos 88 fps No mínimo Na 1050 Foi 44 E agora 99 Agora bora partir pro médio Que é dois terços Aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Beleza Então tá ali com Ficaram alterações Essa é a qualidade que a gente... A gente chama de médio, né? Não é exatamente médio Mas a gente chama de médio Porque não tem pré-definido Ó Re-iniciou Aplicou todas as configurações No nível De um terço E vamos pro benchmark de novo Pro benchmark Peraí Vamos só anotar o número aqui Quantos? 95 Beleza Deixa eu só ver aqui 95 Vou botar aqui pro... Red Dead A live tá travando pra vocês, pessoal? Porque o meu PC tá muito travado Tá... É, tua voz tá travando Minha voz tá travando? É, de vez em quando sim Mas agora deu uma... Desde de quando tá travando minha voz? Não, tá... Dá umas travadinhas, tipo Eita, é... Nesse... Então, mano É que o problema é isso aqui, ó Essa segunda câmera Eu acho que ela tá pesando Na próxima eu faço a live do meu PC Mas você minera Ethereum E compra Bitcoin Entendi Você minera uma outra moeda, né? Eu lembro que quando eu fui comprar Bitcoin Eu comprei algumas moedas lá Que o pessoal tinha recomendado Mas... Eu sei que são várias, né? Mas todas elas são baseadas No preço do Bitcoin original, né? As fabricantes de notebook Deveriam ver isso Das telas Ficar com esse risco É... Porque é uma tela de notebook No outro da casa Mas eu acho que talvez seja um... Eu não sei se acontece com todo mundo Eu nunca citei isso Porque eu tava achando Que era uma coisa minha Com você fica assim? Sinta-se, teu notebook Com algum risco na tela ou não? Se a tela tá zerada? O meu notebook tá... Tá zeradinho A única coisa que tem no meu notebook É tipo, na hora que eu fui encaixar os parafusos Quando eu... Abri ele pela primeira vez embaixo Eu encaixei um pouco errado os parafusos E tem dois furinhos Dois furinhos não Dois relevozinhos Assim Entendi Não muda nada Você, tipo, pegou um parafuso que era maior E colocou numa rentada menor Eu nunca citei esse assunto Porque eu sempre achei que foi um erro pessoal meu Talvez tenha sido isso também Eu ter parafusado errado ali a carcaça E talvez o meio fica avantajado Pode ser que eu usei um parafuso maior no meio, sabe? Porque eu nunca vi ninguém citando esse tipo de problema Meio é 2 FPS no alto Ultra agora Vamos partir pro Ultra 53.6 Full HD Ultra 53.6 Full HD Ultra 53.6 Então peraí, deixa eu anotar E aí E aí